Oi, cara de boi! Você deve estar pensando, o que essa louca tá fazendo dançando aí, né? Bem plena, bem maravilhosa, é porque esse é o primeiro vídeo na minha cozinha nova! Tô muito empolgada aí, meu Deus do céu, eu tenho uma cozinha, eu tenho copos coloridos, eu tenho um monte de tapoer colorido, eu tenho facas coloridas e tudo é colorido. Ah, meu Deus, a minha cozinha... Ah, mas antes, já deixa o seu joinha aqui, mostra que você ficou felizona também com o cenário novo. E pra eu saber que você quer um monte de vídeo de comida, porque eu vou fazer... E aí, mãe, eu não vou fazer desfeita, não, olha, você dá joinha e pede vídeo de comida, porque eu tô muito empolgada e, meu Deus do céu! E também se inscreve aqui no canal, você acabou de me conhecer, né? Então, beleza, vamos nessa! Antes de tudo, né, esse cabelão solto na cozinha não pode! Então vamos começar prendendo ele, né? Agora sim! E aí, como eu quero fazer um bolo de várias camadas, que vai ser um bolo de arcoíris, eu vou fazer ele com seis camadas no total, vou precisar de um pote, porque eu ainda não tenho uma batedeira, é isso mesmo, pessoal! E aí, eu vou usar essa marca de bolo caseiro que você compra no mercado e para ser mais fácil, que é da Flashman! Flashman não está me patrocinando, mas os takes ficaram tão bonitinhos que eu acho que tá valendo, hein? Se quiser me mandar uma batedeira, eu tô aceitando, só digo isso, obrigada! Fica a dica aí, é indireta! Mas continuando, eu vou usar um pacote de bolo para cada dois bolos que eu vou fazer, então eu vou usar meia massa, mas eu vou misturá-la inteira. E pra preparar, eu vou fazer do jeito que tá dizendo as instruções do pacotinho mesmo. Então eu vou precisar de uma xícara de leite, três colheres de margarina, três ovos e é só! E agora, né, minha batedeira que já nasceu comigo, a melhor batedeira do mundo, que é o meu braço. Eu e meu braço vamos mexer essa massa em velocidade alta até a massa ficar bem homogênea e não ter uma pelotinha sequer. Isso deu trabalho, porque lembra que são seis bolos, então eu tive que fazer isso três vezes que eu fiz três massas e nossa senhora, meus braços estão até musculosos. Quem precisa de academia, né, vendam as suas batedeiras para mim e batam a sua massa com o braço? Aí vocês economizam na academia! Ah, tana! E aí, depois que eu bato a massa bem, que eu vejo que ela tá bem macia, bem de boa, eu vou separar ela em dois potes diferentes e vou pigmentar cada pote, que eu separei de uma cor diferente do arco-íris. Então eu vou fazendo a roxa aqui também e eu faço as mesmas cores nas outras. Mas antes de tirar ali do pote e botar pra assar, eu vou untar a minha forma. Eu tô pegando uma forma pequena e redondinha dessas que sai o fundo pra facilitar. Eu tô untando ela bem com margarina e com trigo e tô colocando a minha massa ali. E esse mesmo procedimento eu uso pra fazer a massa verde, azul, laranja, vermelha, amarela e eu deixo assando. Tomem cuidado pra não deixar queimar, também cuidado pra não deixar grudar. Enquanto todas as minhas massas estão lá descansando e esfriando, porque eu já terminei de assar, eu vou começar a fazer o recheio. Pro recheio eu tô usando 1kg de chocolate branco. Pois é, gente, é porque são 7 recheios, né? Tem que entender que vai ser muita coisa. Mas na verdade sobrou muito recheio, então eu diria que uma barra de chocolate já deve dar mais que o suficiente, porque realmente sobrou demais. E aí lá na panela eu coloquei 3 colheres de manteiga e botei pra derreter, só que como eu falei pra você, o meu fogão, ele é novo. Então, ele ainda é meio brutinho. Sabe aquela coisa que a gente tá tentando entender a velocidade do nosso fogão, a potência dele? E ele é muito forte, demais. Então, assim, ó, eu coloquei a manteiga, vocês tão vendo que eu mal coloquei, ela já tá derretendo inteira, não deu nem um segundo. Aí eu já tive que pegar correndo, porque senão ia queimar a manteiga e colocar o leite condensado. E aí, meu Deus do céu, que desespero. E eu mal coloquei o leite condensado e comecei a mexer. Ele já formou, já formou casquinho embaixo. Fiquei pé da vida? Fiquei pé da vida. Dei uns gritos? Dei uns gritos. Falei, Ai, eu odeio esse fogão! Ele é muito, muito, muito do mal, esse fogão, gente. Você não tá entendendo. Então eu fiz, tipo, tudo muito rápido. Meu Deus do céu, Nossa Senhora, não deu nem tempo de virar ou mudar o ângulo da câmera, não, porque foi, tipo, na loucura. Aí depois que começou a desgrudar, que foi muito rápido com o meu fogão, o leite condensado lá do fundo da panela, eu coloquei o chocolate. Bem rápido também, porque chocolate pra queimar é uma coisa, assim, abençoada por Deus. E nessa hora é a parte que eu errei, e eu espero que você não erre aí em casa quando você for fazer esse bolo, que eu coloquei duas caixinhas de creme de leite. E duas caixinhas de creme de leite foi muito, porque aí ele virou um líquido num formato, numa consistência de leite condensado, e não tinha Cristo que fazia isso endurecer. Então eu colocaria, se fosse botar no tempo, eu colocaria apenas uma latinha de creme de leite, que já seria o suficiente pra dar aquela suavizada no sabor, não deixar ele tão grosso, mas também não deixar ele tão fino. Mas beleza, deixei ele ali esfriando, ficou um pouco mais líquido do que eu esperava, mas o final dá tudo certo, vocês vão ver. Deixei lá esfriando, enquanto isso eu peguei abacaxi em calda, e piquei eles bem pequenininhos. E agora vamos começar a montar o bolo. Essa é a primeira massa que eu vou cortar, e você deve estar olhando e falando assim, meu Deus, que coisa mais feia. Oh my God, não vai dar certo esse vídeo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Calma que esse não é um vídeo de falha. Nesse momento, não nesse momento exatamente, mas na hora que eu coloquei a calda, eu até pensei que era um vídeo de falha, mas é um vídeo que deu super certo. Yes! Ele tá marronzinho assim em volta, tá mais escuro, tá com uma cor assim meio estranha, entendeu? Meio cinza, sei lá. Porque ele tava no forno, entendeu? Então ele tá com aquela casquinha normal. E o que a gente vai fazer agora é tirar essa casquinha e ficar só com a parte colorida da massa. Então pra eu cortar bem retinho, sem estragar o bolo, eu pego um fio, um fio de linha mesmo, outra pessoa tá ali segurando, né? Pra não ficar andando. E eu fui passando, como se eu estivesse serrando com serrote, tipo pra lá e pra lá e pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí quando chegou no final, é só você tirar a tampinha. E aí a parte da lateral também eu pego com uma faquinha, e venho passando, tec, 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 pra tirar a lateral. E eu também tiro aquela parte de baixo da massa. Viu só? Ah, tavam duvidando do meu bolo, né? Ha, 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 ha. Para os que duvidaram, um beijo no ombro da sociedade. E isso eu faço em todos os bolos, e agora eu começo a parte da montagem, que é a parte assim mais especial pra mim, a que vai dar mais três tipos de nervoso diferente. E pra montar, primeiro, abro uma imagem do arco-íris. Se você ainda não decorou, qual que é a ordem das cores do arco-íris? Pra você saber, começa pelo roxo, tá? Então você coloca o roxo lá embaixo. Eu coloquei um pouquinho de chantilly embaixo pra grudar a massa em cima do prato, que é o prato que eu vou usar mesmo. E é importante que você já faça a montagem do seu bolo em cima do pote, ou do prato, ou do que você for usar, pra ficar mesmo, pra não tirar ele do lugar. E aí pra ele ficar bem branquinho em volta, pra não ficar amarelo da cor do meu recheio, eu passei um pouquinho de chantilly, fiz um circulozinho de chantilly. No meio desse chantilly eu coloquei o meu recheio, tá parecendo leite condensado. Coloquei também os abacaxis, e aí em cima eu coloco a segunda massa, que é azul. Dou aquela apertadinha, aquela ajeitadinha, e a parte de cima eu faço do mesmo jeito. Como vocês podem ver, eu fiz super reto. Ficou assim, ó, centralizado esse círculo de chantilly que eu fiz. Coloco o recheio, coloco o abacaxi, coloco a próxima camada, que é o verde. Ah, essa é uma parte também que eu tô fazendo em todas as minhas massas. Eu tô pegando e molhando um pouquinho na minha mão de leite, leite normal de caixinha mesmo, e molhando um pouquinho a massa. Isso vai ficar muito bom, gente. Pra não ficar aquele bolo seco, sabe aquele bolo que às vezes a gente compra? Dá aquela massa seca? Então ele fica bem molhadinho, ó. Dos anjos, dos anjos. Esse é o meu segredo de bolo molhadinho, porque é assim que eu gosto de bolo. Mas cada um tem seu gosto, né? Então eu dou aquela molhada, faço de novo a mesma coisa em todas as camadas. Chantilly em volta, recheio no meio, abacaxi no meio. E aí, nessa hora, eu lembrei de um programa que eu assisti na Netflix, que era de uns confeiteiros que faziam tudo errado, ficava muito ruim, os bolos caíam. E aí eu lembro de uma hora que a mulher falava assim, mas ele tá fazendo bolo alto e ele não colocou palito, vai cair o bolo. E aí o bolo caía. Aí eu fiquei, mano, vou botar uns palitos. Então eu coloquei o amarelo, coloquei o laranja, coloquei o vermelho, do mesmo jeito que eu fiz as outras camadas. Dei aquela olhada em volta, começou a escorrer o meu recheio. Nessa hora eu falei, meu Deus, eu mandei uma foto desse bolo pra minha mãe e falei, mãe, me salva, que não tá dando certo. Mas por glória de Jesus Cristo, eu comecei a fazer esse bolo um dia antes, porque se eu tivesse feito ele no dia, não ia dar certo, porque como eu deixei ele na geladeira, deu tempo do recheio endurecer bem. E o que não endureceu, penetrou na massa. Então a massa ficou bem molhadinha mesmo. E aí no dia seguinte, eu deixei ele lá, eu falei, eu vou dormir, eu vou sonhar com alguma solução pra esse bolo. Aí no dia seguinte, eu botei ele lá já na minha festa, cortei as laterais, pra deixar ele bem retinho, pra deixar ele bem bonitinho, e já aproveitei e tirei aquela parte escorrida, porque agora não vai escorrer mais. E naquela última camada, eu tirei os palitos, porque eu falei, não, tá firme, não vai cair não. Tirei os palitos, peguei o chantilly pronto mesmo, e fiz umas florzinhas de chantilly, botei uns confeitos bonitinhos, redondinhos, coloridos, nessa hora eu estou tipo surtando, falando, ai meu Deus, que coisa mais linda, uau! Porque eu estou muito orgulhosa do meu bolo, gente, de verdade. É o primeiro bolo de camadas que eu faço na minha vida, e eu tava muito preocupada. Pra não dizer que eu já não tinha feito bolo de camada, eu fiz bolo de camada de pote, sabe aquele que você constrói a camada dentro de um pote de vidro, e põe no congelador, pra ficar bem gelado? Então, eu adoro fazer esse tipo de bolo. Mas assim, de festa é o meu primeiro, eu tava com muito medo, porque o aniversário tava aí, e quase que não teve bolo, né? Mas no final deu tudo certo, acrescentei as 20 velas, ficou a coisa mais linda do jeitinho que eu queria, ficou bem caseiro mesmo, aquela coisa bem naked cake, e eu tô muito orgulhosa e muito realizada com esse bolo, de verdade, gente. Tô muito feliz, eu tô até sem voz, porque eu tô gravando esse áudio, um dia depois da festa. E eu gritei tanto, e eu pulei tanto, e eu dei tanta risada, meu Deus, foi a melhor festa do mundo. Mas aí tem mais vídeo pra vocês, porque eu filmei tudinho, tá, gente? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos.